É aqui nessa sala que a maioria dos casos de intoxicação e outras mortes que precisam ser esclarecidas é desvendada. Aqui é o nosso laboratório de preparo de amostras da parte de análise toxicológica, que envolve amostras de sangue, de urina, de conteúdo estomacal, de alguma víscera, como por exemplo o fígado, alguma coisa assim. A sessão de toxicologia, forense e análise instrumental fica no prédio da Polícia Técnico-Científica no setor Cidade Jardim, em Goiânia. E faz parte das sessões de divisão de perícias internas da Polícia Técnico-Científica. É aqui nessa sessão que são realizadas as perícias sobre intoxicação por overdose e também acidentes de trânsito. Outro exame que a gente faz aqui é o exame de alcoolemia, que é a dosagem de álcool, ou seja, a identificação e quantificação de álcool no sangue. Ela é uma determinação obrigatória do Código de Trânsito Brasileiro, em que casos que haja acidente fatal, é exigida a coleta desse material, esse material é encaminhado para cá e a gente faz esse laudo. Aqui também é onde é feito o exame de monóxido de carbono nas vítimas de incêndio. Até os crimes contra a relação de consumo, como fraudes e adulteração de combustíveis, medicamentos e agrotóxicos, são de responsabilidade da CETOX. Através das nossas análises, a gente consegue produzir a prova pericial, que, por exemplo, mostre a falsificação de um medicamento que foi apreendido dentro de uma operação da Polícia Civil. Aqui nesse laboratório trabalham cerca de 21 pessoas, isso 24 horas por dia. Até porque o crime, ele não tem hora para acontecer. E nesse tipo de trabalho, o tempo é fundamental. A gente está sempre correndo contra o tempo, porque quando uma substância exógena, ou seja, que vem de fora do corpo, entra dentro do corpo da pessoa, seja uma intoxicação, um caso de dopagem, alguma coisa assim, o seu corpo vai eliminando aquilo com o passar das horas. Foi através da sessão de toxicologia forense que foi possível desvendar o caso em que sete servidores passaram mal, depois de beber um café na UPA do Parque Flamboyant, em Aparecida de Goiânia. Alguém possivelmente tinha adicionado alguma coisa em um café de uma copa lá dentro de uma UPA. E a gente conseguiu identificar nas vítimas que foram encaminhadas para poder fazer a coleta do material biológico para fazer o exame toxicológico, um antipsicótico.